Monstro, o que é um monstro que nos consome? Somos o que nós somos, por medo ou fome? Uma escuridão ainda maior despertou Agora finalmente eu entendo o que sou Monstro, eu sou um monstro, monstro sem nome Vaguei pela terra sem um rumo Pois nunca houve o rumo pra mim Conheci o pior desse mundo Sou fruto disso tudo ou eu já nasci ruim Eu tinha ideias de grandeza, megalomaníacas Até que lembrei Lembrei daquela incerteza Se haverão feridas que eu questionei Porque você nasceu, porque foi abandonada Sua mãe te descartou, por ela você é odiada Alguém te quis Alguém te quis Porque existo Eu não existo Anda logo, vai e me diz Por que você tá vivo? Aqui tudo morre, o universo é morte Se tudo é descartável, porque eu também não seria Eu fui, eu fui, eu fui Não importa, de volta pra você Que tal uma bebida? Pode implorar sem hesitar, se for sua vida Já que me tem na mira, porque você não atira Ao passar pelo diabo não olhe e siga reto Ou verá em meus olhos o próprio inferno Formigas perdidas, só putei olho no fogo Poucas pela cidade, eu observo lá do topo O cenário final, agora vamos lá de novo Olá destino, eu vim jogar um jogo Nem tudo pode ser desfeito hoje Novamente irei testar minha sorte É o único jeito, doutor Afinal, a única coisa que ocorre a todos é a morte Monstro, o que eu mostro Que nos consome Somos, o que nós somos Por medo ou for Let's go! Uma escuridão ainda maior despertou Agora finalmente eu entendo o que sou Monstro, eu sou um monstro Monstro sem nome